Um abraço aí pro povo de Pelotas, né? Eu gosto demais. Eu sou o único torcedor na face da terra que é Brasil de Pelotas e Pelotas. Você torce pros dois? Eu torço pros dois. E eles ficam malucos comigo quando eu fui lá. Como é que pode? É como se o cara dissesse eu sou Flamengo e Fluminense, sou Corinthians e Palmeiras. Eu sou Brasil e Pelotas. Mas também tem razão porque eu, na verdade, por que eu torço pro Brasil e Pelotas? Porque eu sou pelotense, quero que o futebol de lá vá bem, então torço pros dois, né? É, né? Tem essa história, né? Camisa azul e amarelo da seleção é baseada na camisa do Pelotas. É mesmo? Foi um concurso que foi feito. Eu não sabia disso, não. Foi um concurso que foi feito e um pelotense mandou com as cores e ficou a camisa azul. É, porque antes do Brasil vestia branco, né? É, aí ficou exatamente o uniforme do Pelotas. Caramba, olha só, isso eu não sabia. O Pelotense é azul e amarelo.